Buenas, chequetal! No Matcast de hoje, pá, eu vou bater um papo aqui, rapaz do céu, com o maior narrador do mundo, quiçá do planeta. E eu tô chamando ele de maior narrador, mas na verdade eu nem sei se eu chamo de narrador, cantor, agricultor, sei lá o que, rapaz. Vamos conversar aqui com o Pedro Ernesto de Nardim, mas que satisfação! Vou começar te dizendo o seguinte, não sei se é verdade, mas espalha, maior narrador do mundo e do planeta, conta pra todo mundo, que até dá aumento lá na empresa. Mas não precisa nem falar isso por dois motivos, primeiro porque todo mundo já sabe que tu é o maior narrador do mundo, e outra porque o teu salário já alcançou o limite, o teto, não tem, mas tu tá fora. Tu tá falando em aumento, mas pra que aumento, rapaz? Não, não quero aumento. E os shows, e as explantações, e as garotas... Tu foi um dos que terminou com a minha carreira de cantor, porque tu ficaste com ciúme, tu, o Helto Saldanha, aqueles canalha do salo de redação, e começaram a dizer que eu não canto nada. E a tua piada, a tua piada infame, infame... Eu acho que eu vou ter que cortar esse... O podcast é meu, e tu já sai me queimando esse... Não, eu saio mijando, não é queimando. Tá, mas então fala aí. Fala aí. Tu disse que eu gravei um CD com dois lados, um cantando e o outro pedindo desculpa. E esse governador, que agora pediu demissão aí, que vai ser presidente da República, sabe o que ele fez? O quê? Ele disse no ar, estou convocando o Pedro Ernesto para terminar com as aglomerações durante o período da Covid-19. Ah, eu fiquei sabendo. Se eu boto o Pedro Ernesto para cantar, todo mundo sai correndo. Olho a olho. Não, vou processar, vou tomar um dinheiro dele, vai perder uma grana. E tu também vai perder uma grana. Não, mas tu sabe que tem fundamento esse negócio, Henrique. Tu acha, é. Quando tu começa, o pessoal... Sai fora e termina a aglomeração. Não tem aglomeração. Ou seja, é a minha colaboração à Secretaria da Saúde. Ah, tu foi contratado pela Secretaria da Saúde para fazer esse tipo de trabalho. Do governo do estado, é, desse governador aí. Pois uma vez me contrataram para fazer a campanha de tirar os velhos do parque, né? Chegou lá no início, lá que não podia sair da rua. Aí eu me fui com o megafone, né? Chegou de cara, eu passava, alô, velha herada, vou para casa, seu filhão. Enchei o saco dos velhos, vai se mandar. Ah, mas eles queriam brilho comigo, chegou. Eu sei. Ah, vou te contar. Bueno, mas isso aí é um detalhe. Você deu os detalhes, detalhes. Vamos conversar aqui o nosso podcast, quer dizer, o nosso matcast, como é que está o mate aí, está boendo aí? Ah, está boendo. A aguinha está boendo também? Como é que se diz aqui? Sorvendo, mate. Ah, deixa eu mexer aqui no meu computador aqui. Sabe que quem controla tudo... Pocou aqui, está que nem condicionamento aqui da rua, do pique. Olha, isso aí não é câmbio de marcha, né? Para ficar engatando, mas tudo bem. Não, mas está bom esse mate. Não é bom, é bom. É um matecast. É outro papo. É um matecast, a erva. Ô, Licurgo, traz um pacote de erva ali. O Licurgo, vem cá, Licurgo. Primeiramente, o Licurgo está louco para vir aqui. Licurgo, vem cá. Não, não, não. Tira essa mala daqui. Olha aqui. Ah, isso aí eles sempre têm que fazer uma selfiezinha. Isso, isso. Isso aí é bobo. Tá, traz a erva ali que eu já vou dar um pacote. Vou mostrar para ele aqui, depois eu dou um pacote. Me deu um chimarrão de erva boa. Olha aí, né? E o doce desse amargo me faz bem. O amargo representa uma saudade. E o doce coração, ela não vem, não tem, não vem, não vem. Tu não sabe também se ela vem, se ela não vem. Esse é o melô do gaúcho corno, é claro. Tu não quer saber se ela vem, se não vem. Olha aqui, depois tu vai levar. O gaúcho do baguampa também, não sei se tu sabe. Ô, rapaz, isso é coisa que bota na cabeça. É verdade, xe. Tu sabe que, eu quero saber, tu tem o Aero Mauá com a tua lata? Não tenho, não tenho. Ah, para, rapaz. Só tem minha lata no Muro do Mauá, que eles botaram ali. É mesmo, xe. E botaram lá no Muro do Mauá? É. Mas olha... Personalidades de Porto Alegre, aquela coisa. Na parte das lamentações, Muro das Lamentações. Não, não, não. Aquilo ali serve para... Espantar os... As crianças do colégio que não estudarem, tá? O pai disse, tu não passas, tu não tiras nota boa. Vou te levar para ver a cara do Pedro Ordez. Tu vai ficar de joelho. O guri aqui, ó, esse bolo todo. Ficou aqui, como é? Tá aparecendo aí? Ficou aqui, ó. E tu vai ficar no Muro das Lamentações. Tu vai ficar assistindo o... Olha, pega aqui. Tu vai ficar lá assistindo o... De joelho, vai ficar no cantinho do pensamento. Isso. Vai ficar lá olhando para o Pedro Ordez. Mas que vai... Ficou aqui, Chico, como é que tu começou? Tu gostava do futebol? Vamos falar sério, né, pô? Ficou aqui, o pessoal que está nos assistindo, Chico, ele já assiste ao Matcast do Guri. Por quê? Porque ele quer saber os detalhes, os nuances. Não, mas então eu vou te dizer. Quando o Borgetinho nasceu, o Borgetão, o pai dele, tá? Ele pegou uma gaita... Borgetinho, teu filho não? Não. Ah, tá. Filho do Borgetão. Achei parecido agora. Filho do Borgetão. O Borgetão. Borgetão pegou uma gaita e foi do lado do berço lá, e talirarira, 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 tocou uma música para ele, tá? Quando eu nasci... Despertou, daí no guri despertou a música. Não, aí eu me lembrei. Bom, se ele gosta de gaita, eu gosto de microfone. Se eu gosto de microfone, eu gosto de narrador de futebol. Com três anos, eu narrava futebol. Com seis anos, eu jogava futebol me narrando. Olha o Pedro Arnesto. Dominou pela ponta dele. Claro, eu sempre fazia o gol. Deixava cinco zagueiros deitados. Era uma cobardinha. E eu ia tomar banho. Tem cara que vai tomar banho e canta, né? Eu narrava futebol. Eu cantei depois. Depois. Muito, muito depois. Muito depois. Muito depois. Boa! Barbaridade. Que sorte que tem viredor pro microfone, mas pra narrar e não pra cantar. Tu vê que tinha Jogos do Cruzeiro. Eu morava ali na Glória. Bairro da Glória em Porto Alegre. Eu sou Porto Alegre. Tu é Porto Alegre? Não sou de Uruguaiana, não. Ah, tu é Porto Alegre. Não sou de Uruguaiana. Já recebeu o título de cidadão emérito de Porto Alegre? Não, o Brasinho não quis receber. Tu não quis receber? Mas tu é uma lêndia viva aqui da nossa cultura, do nosso Urugua. Não, eu recebi. Tu tava nos 250 anos na inauguração de Porto Alegre. Tu não tava? Não, ainda não. Cheguei atrasado. Eu tenho a medalha farroupilha, se tu quer saber, tá? Deputado Pedro Vesfalen me deu a medalha farroupilha. Mas olha aquilo, eu não quero me exibir, não quero me engabar, mas eu tô pra ganhar a medalha farroupilha agora em abril, agora chefe. Parabéns. Agora tu será um cidadão extraordinário do rio. Esse é o meu rio grande, tchê. Esse é o meu rio grande, tchê. Esse é o meu rio grande, tchê. O lugar onde eu nasci, aonde vivi e quero morrer. Que bonito. Elton Saldanha, né? Grande parceiro. Olha aqui, cheio. Eu vou ganhar agora, mano. Eu sou o gigolô do Elton Saldanha. Eu gravei um CD só com sucessos do Elton Saldanha. Nossa, que barra. Gigolô do Saldanha. Ele fez até música pro tio, velho. Ah, ah. Aquele da... Pra tua tia lá, ele fez também. Bom, esse é um outro assunto. Tem uma tia aí, né? Sim, a tia Carmen Denardim, porque conhece ela. Eu não sabia que ela era Denardim também. Não, eu botei depois. Nome artístico. Que barra. Nome artístico, né? Tá certo. Mas vem cá, chefe, vamos lá. Então daí tu começou já a narrar desde pequenininho. Desde pequenininho, eu jogava futebol. Sempre joguei futebol. Até ter duas próteses e quadril aí tive que parar. Mas já aos 60 anos, aproximadamente. Ih, faz tempo. É, faz tempo. E eu me narrava jogando. Eu narrava o jogo que eu tava jogando. Tá entendendo? Então eu... Se tu perguntar pra mim assim, tu queria ser advogado? Não. Médico? Não. Engenheiro? Não. Professor? Não, 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 não. Eu quero ser narrador de futebol. E persegui aquela ideia. E quando eu tinha 23 anos, depois de ter feito algumas incursões aí pro interior, surgiu um concurso na Rádio Gaúcha para o qual se colocaram 32 pessoas no concurso. Aí não deu pra ninguém. Chegou lá e pá! Ficaram o Nilton Zambuja e eu. Tá? Olha. Bom, aí, passado um tempinho, eu fui dispensado e ficou o Nilton Zambuja. O Nilton Zambuja, meu querido amigo, ele não pode narrar futebol porque ele não enxerga aí onde tu tá, tá? Mas como ele era o sobrinho do Selecino Valenzuela, o Selecino aprontou essa pra mim. Essa foi a primeira rasteira que eu tomei. Tudo bem, passou, eu não tenho recordo, não tenho nada. O Nilton Zambuja é meu amigo até hoje, ele tava na dele, ele tava procurando um espaço também. E eu imediatamente fui levado pelo Mar de Barcelos pra Rádio Farroupilha, que tinha na época um cidadão que veio de Curitiba, chamado Danilo, Danilo, não me lembro, Danilo ou alguma coisa, tá? E o cara comprou o espaço da Rádio Farroupilha e me botaram pra narrar. Só que eu cheguei lá na segunda-feira, falei com o Mar de Barcelos e ele me botou pra narrar na quarta-feira. Dá pra dizer alguma coisa assim mais grave? Eu me caguei todo. Bárbaro. Tu entrou na segunda-feira e na quarta-feira. Na quarta-feira tá no ar. Inter e portuguesa no Beira-Rio agora também. Mas me caguei mesmo. Uma coisa assim, fedorenta, como se diz na cheira. Não, e aí começou. Passados quatro meses, o Mendes Ribeiro, que era o chefe então da Rádio Gaúcho, ouviu minha narração, mandou me buscar e de lá pra cá eu sou. Rádio Gaúcho. Tu passou então, tu começou na Farroupilha, mas hoje a Farroupilha é da Gaúcho. Hoje, é, mas naquele tempo era dos diários associados. É que eu sou antigo, né, guri de Uruguena. Pera cá, tu já tá com 80 anos e continua guri de Uruguena, não ficou o voo de Uruguena ainda. Não, não, é que... Não tô entendendo isso aí. Não, mas para aí, rapaz. Tu é um narrador lá, voz de ouro da rádio, há 50 anos. Quanto tempo tu tá lá? Não, isso é outra bigarice. Pois é. 50 anos na R-Bers. Vou fazer em fevereiro do mês que vem. Vou te convidar pra comer um churrasco lá. Não vê com esse papo que eu vou te convidar pra te comer lá em casa, lá, um churrasco e tal, que daí... Não, 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 é complicado. Pô, tu faz uma churrascada lá no teu sítio, lá, que é concorrido aqui lá, hein? Tem música ao vivo. É verdade, eu já tive a oportunidade lá, no meio daquelas... Couve, né? É, couve, couve. Tu faz da couve, né? Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Pô, tu ia quem, Anit? Barbudo, Vianê e Carlet. Vianê e Carlet. Onde era vivo. É, onde era vivo. Mas tu tá de gola rolê ou tu tá de... Barba rolê. Barba rolê? Barba rolê. Ah, eu achei que tu tava de gola rolê. Ou senão tu usava máscara. Mas eu era bonitinho, tu não achasse. Ah, meu Deus do céu. Assim, na intimidade, me conta. Mas tu não era gordinho, tu era bem ajeitadinho. É, agora eu tô nessa bosta aí. Depois, claro... Mas aí tu era repórter, Che? Ou tu era... Era repórter, fui repórter. Ah, tu começou como repórter. Não, comecei como narrador, depois a Rádio Gaúcha trouxe o Ranzolim, tinha pouca vaga pra repórter, eu disse, quer saber de uma coisa, me bota pra repórter, que narrador tem muito. É mesmo? Aí eu fiz duas Copas do Mundo como repórter. Mas, na Copa do Mundo, como tem jogo, três jogos por dia, é claro que eu narrei um monte de jogo na Copa do Mundo. Os repórteres eram Belmonte e eu, depois era Macedo e eu. Que ano foi isso aí? Em 1986, não é? Em México. Em 1986. Ah, tá bom. E, Caxi, como é que era naquela época? Lá não tinha celular, né? Como é que tu narrava os troços lá? Na internet? Eu conheci celular... Tinha celular na galera? Não, eu conheci na Itália, em 1990. Foi o primeiro celular que eu peguei. E fui comprar o celular, inclusive, numa cidade chamada Aste, que é aquela do Espovante, sabe? Isso que é coisa boa que eu... Fiquei bêbado lá com... E aí eu fazia, da concentração da Seleção do Brasil, fazia boletins para a Rádio Gaúcha. Já viu isso, cara? Em 1990. Guri, tu era nenê, Guri. Porque agora se tu é guri, agora tu era nenê. Eu nem sabia que existia isso aí. Tu não vai ser útil, Júlio, não vou. Ah, nós estamos aí, né? De vez em quando a gente larga uns voos do Guri aí, umas conversas aí, aparece um voo no mercado aí para ver se a gente não perde a embocadura. Tá, então... Mas aí, o celular chegou em 1990. Então, em 1986 era na base da... Não, em 1986 era fio, fio, telefone. Meu Deus do céu. Tu chegava num estádio, tu ia fazer, tu ia transmitir Grêmio e Goiás, vamos supor. Tu chegava num estádio, tu tinha que procurar um telefone, senão tu não tinha como transmitir. Ah, que perrengue, Júlio. Esse celular aqui é uma moleza. Isso é mais fácil que fazer chão do Guri de Uruguai. Não faz assim, não faz assim, que tem um grau de dificuldade. E tem limite, a palhaçada. Não é assim também. Tu pode esculhambar, que é um matecaste, né? Pode esculhambar, mas até um certo limite, né, Júlio? Porque o pessoal fica assistindo em casa lá e tu tem muita credibilidade, né, Júlio? Porque tu também, nessa parte comercial, tu é o cara lá, né, Júlio? Da rádio, dos teus programas. Tu tem muito essa coisa de centralizar essa parte comercial também, né? Não, é assim, tu tem projetos, né? E tu precisa apresentar os projetos para o público, certo? O cara do comercial, ele não precisa ser especializado em futebol. Ele não precisa saber quando é a Copa do Mundo, quando é que começa, quando é que termina, quando é que se missão, como é que é a disputa, como é que está o Brasil. Então, eu acompanho alguém do comercial para vender. Claro que a figura de quem entrega o produto, que sou eu, ajuda na venda, ajuda. Mas eu não sou decisivo na venda. Decisivo na venda é o projeto da Rádio Gaúcha, que, por exemplo, hoje tem três pessoas no Catar, porque tem um sorteio dos grupos da Copa do Mundo dia 31, tá? E já vão fazer toda a logística para a equipe da RBS, que vai para lá. Ou seja, chega lá, tem hotel contratado, tem automóvel alugado, tem não sei o quê, tem os ingressos comprados, tem tudo. Porque é toda uma preparação desse projeto. Imagina! Certo? Então, eu preciso explicar para as pessoas o que está acontecendo. Quando é a Copa, quanta instituição, como é que elas ficam, quantos grupos, aquelas coisas todas que, normalmente, as pessoas não dominam. Então, vou eu lá para dizer para o cara exatamente aquilo que vai acontecer e dizer para ele como é que vai ser o projeto que ele está comprando. Nós já temos quatro cotas vendidas para a Copa do Mundo. Duas para a rádio e duas para ti. Não, não. Ah, não vai me dizer que tu não tem uma beira aí. Não, não, o Nelsinho pega para ele. Tu é, né? O Nelsinho pega para ele. Já me falaram que o teu nome completo é Pedro Denardy Sirotsky? Não, eu sou Pedro, mas não sou Sirotsky, é verdade. Quem pegou o meu nome foi a minha tia que eu te falei. A tia Kella? Não é a tia, a tia Carmen Denardy. Ela tem um bar ali na Orla. Eu não conheço. Ela é da gastronomia. Ela é da gastronomia. E ela é, digamos assim, promotora noturna. E tu é garoto propaganda lá também? Não, não, eu sou sobrinho da tia Carmen Denardy. Sobrinho da tia? Mas tem até uma música que vocês fizeram aí. Da tia Carmen se dança, se namora com lindas mulheres e a paixão nos arrebata. Ali realizamos fantasias sonhadas. Basta que se tenha bons reais na guaiaca. Vai, esquivado. Tem que ter uma graninha, tem que chegar com algum lá, né? Tu vê, Rafa. É o tango da tia, né? Tango da tia, letra do Bruno Neyar. Bruno Neyar dos... Do Chiruz, aquele irmão sem vergonha, é claro. A letra é dele, Chiruz. É que ele sempre fez música assim, mais com essa pegada dele. Não, não, ele sempre foi cabareteiro também. É irmão sem vergonha. Mas a música não é do Elton? É dele? Não, não, não. A música, a letra e música é dele. Ah, é tudo do Bruno? Tudo, tudo, tudo. É o tango. Tango da tia Carmen. É isso que é. Na capital dos Pampas tem um lugar encantado e onde muitos homens vão em busca de lazer. Olha só que bonito, né? Casa Noturna, misteriosa, acolhedora. Só o Bruno Neyar vai escrever isso. Proporciona aos clientes alegria e prazer. É um conhecedor da causa, né, Chiruz? É claro. Ou ele fez laboratório, né, Chiruz? É. Ou ele conversou muito contigo, né, Chiruz? Daí tu explicou mais ou menos. Dá uma me fala. Não, não, não. E lá tu toma vinho, porque eu sei que tu é meio bebedor de vinho, né? Ou é de cerveja, é de vinho? Eu tomo vinho no meu sítio, eu tomo vinho. E aí durmo lá, porque depois eu não posso te desistir. Sim, sim. E que vinho que tu gosta lá, Chiruz? Tu é conhecedor de vinho ou tu é amador? Mais ou menos. Ah, é? Mais ou menos. Tu tem uma adega bacana? Como é que é? Tem o... Não, não. Tem o... Tem o refrigerador de vinho, né? Tipo a adega. De pobrezinho, né? Cabe 40 garrafas. Ah, mas tá aí uns vinhos de sempre. Não vai pensar que a adega do Chico Noveleto, o Ricardo Montoba, do... Sei lá o que é. Do Pampolinha. Do Pampolinha. Ah, do Pampolinha. Ah, do Pampolinha. É, aquela ali, aquela ali, sim, né? Tem uns vinhozinhos meio caros ali, né, Chir? Tem. Eu tô muito, muito, muito chegado no vinho produzido aqui no Rio Grande do Sul. Mas o que tem de vinho bom aqui... E algumas coisas no Rio Grande do Sul que as pessoas não deram bola ainda, que eu vou te contar. Tu também não deve saber que tem outro, também que não sabe nada. Como que não? O vinho do Rio Grande do Sul fala, tá? Bom, o espumante é dos melhores do mundo. Compete com os melhores do mundo. Eu não sou tomador de espumante, mas as pessoas que tomam me registram isso. O vinho. Melhorou tanto a qualidade do nosso vinho que hoje não precisa tu buscar vinho na Argentina. Claro que os vinhos argentinos são bons, os chilenos, os sul-africanos, os portugueses, os alemães, os italianos. Tudo é maravilhoso. Só que nós chegamos num padrão, tá? E aí tem a relação custo-benefício e tem também a ideia de que vamos favorecer os nossos irmãos aqui também. O que eu vou comprar lá no Chile se eu posso comprar do cara aqui, tá? Bom, a outra coisa que tem no Rio Grande do Sul que está crescendo barbaramente, tá? Que eu tenho refeições. Essa é para matar. Pega uma fatiazinha de pão ali, tá? E bota azeite de oliva produzido no Rio Grande. É verdade. As Oliveiras aqui são. As Oliveiras. Lá para o lado de Dom Pedrito, Uruguayana, para tudo que é lá, Bagé. É isso mesmo? As que eu conheço, tá? É o... Como é o nome do cara lá? Santando Livramento. Rotundo, parece que é o nome. É um peruano que fabrica azeite lá, tá? Depois nós temos aquela lá de Caçapava, cujo proprietário é o presidente da associação hoje. Não, não, Xi, tem muita coisa importante. O Batalha, que é o empresário lá de São Paulo que veio para cá, tem 250... Não, 500 hectares. 500 hectares. Xi, tu não está plantando Oliveira ainda? Não. Não, eu tenho 14 hectares. Eu sou pobre, sou chinelão. O que que tu planta lá, Xi? Tu disse que vai na couve porque o repolho é macho. Exatamente, então eu vou na couve. Nós plantamos herdura orgânica, né? Nós somos credenciados, certificados, acompanhados, é uma frescura. Tudo que é coisa de ar. É. Tudo que é coisa de ar é contigo. O que que nós temos lá? Nós temos alface, couve, rúcula, quando o tempo não chove, não falta chuva, essas coisas todas, tá? Cenoura, beterraba, berinjela, pimentão, a gente planta, sim, uma série de coisas. E o meu cliente, o meu cliente aí é pobre, de vez em quando ele não me paga, porque ele tem problema financeiro, é o Zafari. Ah, é o Zafari. É um numa merda. Que bárbaro, né? Abrindo loja doidado, né? Eu vou te contar uma coisa. Tu andou mundo, tá? Eu tenho sete passaportes notados, eu já viajei por tudo aí, tá? Tudo por conta da Rádio Carruxa, claro, não é o meu, né? Da FIFA, como se diz. Da FIFA, é. Eu vou te dizer uma coisa, eu não conheço supermercado melhor que o Zafari. É bom, né? Eu não conheço. É bom, né? Se tem, eu não vi. Mas eu já fui nos Estados Unidos, já fui na Rússia, já fui no Japão. Só com uma propaganda dessa aí, como é que eles não vão comprar os seus produtos? Sabe que uma vez eu estava lá em Recife, num jogo, jogo da Batalha dos Aflitos, estava o Chico Noveleto lá, e nós fomos dar uma passeada de carro num restaurante lá, e aí nós passamos por um mato, assim, um troço completamente desprovido de qualquer outra coisa que não fosse mato. Aí o Chico disse para a mulher dele, a Doce, que ele chama de... Olha, olha que canalha, chama uma mulher de Doce. Isso, tem uma canalha também. Agora ele está se aventurando nos mercados novos aí, né? É, está tratando umas coisas novas aí. Bem bacana, bem legal. Me levou lá um sorvete lá em casa, lá em Sigil. Ah, o sorvete é um espetáculo. A Silvia Leira ficou louca, né, Chico? Um espetáculo. A mesma sorvete é do Chico. Já tem lá, já sim. Então, deixa eu te contar. Aí ele diz para a Doce assim, docinha, se eu fizer uma casinha aqui, tu vem morar comigo, elas... Se tiver um Zafari por perto, eu venho. Olha só, que coisa maravilhosa. Não, ficar com o Zafari é um passeio, é uma coisa... É um orgulho. Pega a Zafari, pega a Tramontina. Tem algumas empresas aqui no Rio Grande do Sul, a Era Val, aqui em Dois Irmãos. Os caras são espetaculares. É verdade. Tu tem que te abrir para eles. Te abre. Mas eu quero me abrir, rapaz, eles que se fecham. Eu estou louco para me abrir para esses loucos tudo aí, rapaz, eles que se ficam se fechando. Eles estão te contratando? Não, eu tenho que pegar umas conversas contigo, aí eu vou ter que pegar um cartãozinho teu aí para dar um carteiraço. Está mal o show, né? E a Batalha dos Aflitos. Dá uma narrada naquele gol lá do Anderson Show lá. Mas encontrei ele agora, essa semana, a gente foi almoçando num restaurante aí. Está fortinho. Está gordinho, está gordinho. Também, né? Vem aqui, pegou uns pilas, jogou pouco. É, ganhava quinhentinha só, né? É. Durante quatro anos. Isso aí, deixa eu ver, dá seis, vinte e quatro. É, nem sem fazer conta com esses números aí. Vinte e quatro milhões. Mas aí estava lá, eu encontrei lá. Deixa eu te contar que ele foi o jogo mais incrível que eu já vi. Porque no primeiro tempo o Náutico perde um pênalti. No segundo tempo tem outro pênalti. Os jogadores reclamam e quatro são expulsos. Jogadores do Grêmio foram quatro. Jogadores do Grêmio, quatro foram expulsos. O resultado qual é que era, Tchê? O Grêmio tinha que empatar para não cair? Eu não me lembro direito porque tinha uma combinação, porque o Santa Cruz também era candidato a ficar. E com vitória o Náutico eliminava o Grêmio, ficava Náutico e Santa Cruz, alguma coisa assim. Tchê, o Grêmio ia ficar mais um ano na Série B. Mais um ano na Série B. Seria uma tragédia. E aí o Galato pega e eu digo, Galato, Galato, milagre, inacreditável. Não sei o que eu digo, aquelas bobages assim. Bordão, né? Que tem campeões do Bordão, né? Então, assim, aí o Grêmio sai para o contra-ataque, a bola sai para a lateral, cobra ligeiro, Anderson dominou pelo meio, passou por um por dois, atirou. É gol do Grêmio, inacreditável, Grêmio! Grêmio de mal! Aquelas porras todas que eu digo. É isso. Ali surgiu, inacreditável, então. Ali saiu o filme do termo que eu usei, que era um termo mais ou menos óbvio, mas enfim, foi usado, era eu que estava lá, não era tu. Se fosse tu, tu diria também. Mas como tu não estava? Era eu, então eu o disso. Mas a Batalha dos Aflitos... A Batalha dos Aflitos foi um negócio monumental. Xê, mas que louco isso, né? Barbaridade. E aí o Grêmio fez toda aquela lambança lá para não ficar na B. E agora foi. Agora foi. De novo. O que tu acha disso? Eu acho que nós estamos vivendo, nesse momento, uma crise no futebol do Rio Grande do Sul. O Nacional foi eliminado pelo Globo. Sabe o que é o Globo? Os biscoitos? Não. Não. Livraria? Não. Você tem jogo? Tem time de futebol? A TV? Não. É um time de futebol. Mas que vale. Mas isso aí é ciclo, cíclico, né? Cíclico. Mas o momento não é bom, não. O Grêmio está na B, o Inter quase foi para a B. O Inter já foi eliminado de duas competições esse ano. Que dia que eu estou falando? Que dia que tu vai gravar isso aqui? Sim, qualquer dia nós estamos lançando. Que dia hoje? Ah, não sei. Não sabe. Tá bom. Semana que vem nós vamos ter botar no... Tá, tá bom. Então, semana que vem. Semana que vem eu vou ter botar no... Fala com o Silvio Helena aí para ter botar ali na hora, não sei o quê. Vamos pegar o mês de abril, tá? 30 de abril. O Inter já foi eliminado de duas competições. O Inter não foi para a final do Campeonato Gaúcho. E o Inter não passou da primeira fase, sendo eliminado pelo famoso Globo. E o Grêmio na B. E o Grêmio na B. Mas que... Que merda, hein? Mas, Degati, vamos voltar só ao assunto do... E o de Móis. Quando é que tu fez isso? Então, no jogo do Inter contra o São Paulo, o Rafael Sobbs meteu dois coco neles. E no segundo, ele disse assim, o Timóis, o Timóis. O Inter rasga a camisa do São Paulo, pisa em cima dela. Rafael Sobbs, cara de gaúcho, pinta de gaúcho, roupa de gaúcho e o Inter é gaúcho. O Arrecha é meio Rio Grande, né? Ah, meu Rio Grande, velho, tá? E aí, puta, aquilo deu uma bronca que eu vou te contar. Gente, tu falou, rasga a camiseta do São Paulo, mas isso aí não dá rolo. Isso em cima dela. E pode isso. Os caras querem me matar até hoje, lá. Mas isso não dá rolo. Até hoje. Porque hoje em dia tá tudo... Na comédia, eu vou te contar, né, Chico? Tu fala um negócio desse aí, eu já vou ter processo, sabe? Não, naquele tempo já tinha, já tinha, sim. Parecia o Orkut, como é o nome daquilo? Foi cancelado no Orkut. Foi cancelado, eu sei. Não, eu digo, tu foi cancelado no Orkut. Que agora tudo é cancelado, gente. Não, o que eu recebi de desaforo dos caras lá de São Paulo... Bom, vou te contar uma coisa assim, ó. Corno é a coisa mais suave que eles mandaram. Foi essa vez que o Casagrande queria te pegar, não? Não, o Casagrande foi um outro episódio. No jogo da volta aqui, tá? O Casagrande desceu e os caras... Pô, tu tava lá no VCR de São Paulo, tu é um palhaço. Porque bababá, sabe? E a cara foi torcedora. Sim, ele como narrador, comentarista de uma equipe de televisão, e aí vai... Teria ido no VCR de São Paulo. Bom, aí tem dois problemas, tá? Aí disseram, foi o Pedro Ernesto que falou, tá? E o outro problema, ele não foi. Aí ele subiu pra tirar a satisfação. Tá brincando. Sim, mas não era eu que falava. Não foi tu? Não. Pode falar, Pedro. Não sei o que falou. Não, não sei quem falou. Fala aí, mas agora a pessoa quer saber, foi tu que falou? Não, não fui eu. Ah, então tá, olha aí. E aí o Benfica... Tá, Pedro Ernesto? Quer dizer, tá, ô Casagrande. Não foi o homem, cheio. Tá, não foi. Aí o Benfica, que tem 1,60m de altura, encarou o casal, que tem 1,90m, ele disse, sai daqui, meteu, olha o Benfica. Meteu o dedo no umbigo dele. Mais barba. Em riste. Assim. E eu com o fone, sem saber o que estava acontecendo, na transmissão. Intercampeão da Libertadores, povo do Rio Grande, Colorado. Aquelas bobagens que eu digo tudo que tu sabe, né? Falando nisso, tu é colorado ou tu é gremiço? Porque eu sou... Sou gremiço. E tem jeito que... Escuta, rapaz. Sou gremiço, colorado. Gaúcho, me manifesto. Sou narrador, sou cantor. Sou Pedro Ernesto. Ah, gostei. Tu é em cima do humorismo. O vovô de Uruguaiana. Ah, não, desculpa. Eu sou o gurí de Uruguaiana. Quero te dizer o seguinte. Narrador narra e torcedor torce. Tá bom, Pati? O narrador não pode ser torcedor. Mas já foi um dia. Ah, mas não deve, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul, principalmente, tu tem Maragatos e Chimangos, não é isso? E tu tem gremiços e colorados. Então, se... E narrador ou gente do esporte, sendo em São Paulo ou no Rio de Janeiro, pode ter uma... Porque lá no Rio de Janeiro, tu divide o estado por quatro grandes clubes, os quatro principais. Mas a Ponte Preta, que é forte. Mas o Baranique é forte. No interior sempre tem um time forte. Aliás, tem um que eliminou o Grêmio esses dias da Copa do Brasil, tá? Então, tu tem como disseminar todos os processos. Agora, eu vou te contar o seguinte. A Rádio Gaúcha tem cerca de 80% da sintonia do Rádio Gaúcha, certo? Se eu disser que sou gremista, eu perco os colorados, porque as pessoas aqui são radicais. É verdade. Se eu disser que eu sou colorado, eu sou... Então, pode me chamar de viado, pode me chamar de corno, pode me chamar de filho da puta, o que mais? Pode pensar. Dá o repertório todo aí. Não, não, vamos falar, senão vai dar... Isso. Eu só quero dizer o seguinte. Só não pode me chamar de gremiço de colorado, senão está ralado. Eu tenho muito orgulho, quando me chamam de gremiço de colorado, que me chamam de torcedor de um grande clube. Mas eu fico só no Miguel, não só no... Mas na hora da narração... Che, na hora da narração, tu tem que ter, assim, um astral como se fosse um torcedor, né, Che? Quando tu está narrando... Exatamente. O narrador tem que se emocionar junto com o torcedor. Então, quando eu faço a Batalha dos Aflitos, que é uma hipopéia, eu tenho que viver a hipopéia. Quando eu falo que o Inter ganhou de São Paulo e o Inter rasga a camisa no São Paulo e pisa dela o campeão do mundo, destroçado no Beira-Rio, e a galera vai comigo, a galera vai comigo. Olha, o Pedrão está conosco. Tu tem que fazer alegria. O narrador tem que fazer alegria. Narrador narra, torcedor torce. O que ganhou, eu faço a festa. O que perdeu, uma pena, quem sabe, semana que vem. Che, e tu tem a mania também de botar uma mania boa, né? Botar uma aguinha aqui. De botar apelido nos jogadores, né, Che? Ah, mas não muito, né? O Jesus Cristo. Ah, é, mas é... Marcelo Groi lá, o Groi... Milagroi, Milagroi. Milagroi. Tu pensa nisso antes, em casa, tu mola assim ou tu... Não, 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 são aparições. O que eu te digo é o seguinte, ó. Cada jogo é um jogo, cada gol é um gol, perfeito? Um difere do outro, certo? Então, eu não posso ter frase feita ou pensada. Porque daqui a pouco eu pensei no Milagroi, ele tomou um frango. E aí, o que eu faço com o Milagroi? Tá, não, vai dizer aquilo que tu pensou, tá? Mas é mais ou menos assim. Tá entendendo? Aí, arrocha, eu vou largar Jesus Cristo. Aí o Cristo não toca na bola. O que eu faço? É, tem que ser um nome. E agora eu tô com o Diego, o Diego Chousa. Diego Chousa. Chousa. É. Só que nos últimos jogos ele não tocou na bola, o Diego. Chousa. Eu vou ter que tirar. Mas daí tu vira, aí tu já faz uma piada. É verdade hoje. Até que ele não é tão chousa assim, não anda tão chousa assim. É, isso, isso. É, mas... Tá trancando essa bola. E aquele para de falar, como é que é, quem tá falando, como é que é que é o negócio que tu fala também. Não tem um jogo decisivo, né? E aí o Bertoncelo entra, olha, campeonato carioca, campeonato... Para de falar, campeonato carioca, aí eu dei um... Ah, tu dá ali um... Para de falar. Ah, dei, 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 dei. Um chega pra lá, né? Ele, para com isso. Já virou... Já sabe que é sacanagem. Já virou meme, né, Tchê? Ele já sabe que é brincadeira. E quando tu solta um lá na casa do cacete, tu tem que ter cuidado. É, não... Tu é meio um faladorzinho de coisa que... Tem, 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 eu vou te contar uma, tá? Inter e Caxias. Não me lembro que ano era, não me pergunta que eu não me lembro. O Diego e o Diogo jogando, os filhos do João Carlos. Sim, os dois. João Carlos, lateral direito, campeão, invicto em 79, junto com o Falcão e outras pinhas. Onde que filho eu vou com esse dia, Tchê? Um... Pararam de jogar? Ah, não sei. Era um sucesso, né? É, mas faz tempo, né? Aí, ele vai jogar em Caxias, tem 16 anos, e mete um gol. Aí, o que que diz o narrador tradicional? Ainda não tem nem a carteira de motorista. Aí, o que que eu disse? Não tem a formação dos pelos pulbianos completos. Porque aos 16 anos, tu não tem todos os penteiros. Dá falta, né? Não diz penteiros. Pelos pulbianos completos. Bárbaridade. Então, se eu falo penteiro, tu vai dizer, ah, mas que bagaceira. Então, eu tô caracterizando que é um menino que tá jogando. Um dia, eu tô na churrascaria Saci, ali, quando tinha, servindo lá, no bichazão, lá, tá? Chega uma senhora e diz assim, meu filho já tem todos os pelos pulbianos completos. Era a mãe dele dando gargalhada. Mas é, é bonito, né? É bonito. Agora, eu vou te dar outra. Deixa eu ver se eu me lembro de outra aqui. Não, não me lembro. Mas a direção não te enche o saco? Não, acho maravilhoso. Tem carta branca lá. Isso, isso fica, isso fica marcado. É isso que marca. O que, o que, o que que tu lembra de mim? É, o Jesus Christian, é um milagrói, são os pelos pulbianos completos, rasga a camisa de São Paulo. Ah, agora tu largou há pouco lá na casa do cacete. Grêmio e defensor. Libertadores da América. Grêmio tomou 2x0 e fez 2x0 aqui. Pênals. Aí o Grêmio, pá, gol. Pá, gol. Aí errou, errou. Daqui a pouco tá, 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 tá no fim. O Grêmio fez o gol. Aí vai cobrar o uruguaio lá, tá? Aí vem dar um bago lá no cemitério. Correu o fulano pra bola, atirou. Lá na casa do cacete, o Grêmio tá classificado. Mas não é a casa do cacete, tá? Como é que tu diria lá no Goiânia? Lá na mãe Joana, na casa da mãe Joana. É, da mãe Joana. É, pode ser, pode ser. Que nem o Bajo aquela vez que ela largou. É, o Bajo também, tocou na casa do cacete. Na casa do cacete. Um pouquinho antes da casa do cacete, eu acho. É, é. Na casa da tia Joana. Duas quadras antes, mas enfim. Ô, Liguro, o que que tu tá aí? Tu tá louco pra entrar aqui pra fazer o quê? Agora não terminou isso aí, tch? Já quer entrar mais, quer tirar mais foto ainda, né? Ah, que barba, né? O Liguro, eu vou ter que contar. Já prepara. Tancou tudo isso, é merda aqui, cara? Ô, Liguro, o que que tu fez aqui, rapaz? A bomba aqui, rapaz. Ah, mas que barba, né? Mexe aí, dá umas mexidas aí. Eu não tomo muito chimarrão. Não, rapaz, ele dá bom, meu louco. Ah, mas eu tô mexendo ele. Tá mexendo com ele. Ó, 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 o guria do rango. Vamos mandar ele lá pra tua tia lá, rapaz. Quer conhecer a tia Carmen de Nardim? Quer? Cheio. Agora, pro Liguro, cheio. Tu narra o gol do Gabiru, que foi o campeonato da 2006, né, Chime? É. Foi o Yardley que passou aquela bola? É, o Índio deu um bago pra frente, o Yardley dominou. Tinha o Luiz Adriano de um lado, o Gabiru do outro. Ele meteu no Gabiru e o Gabiru... Pô, assistência do Yardley, então, foi bom, né? Não, foi, pô, foi... Pifô, pifô. Vou trazer o Yardley aqui. Índio tá fazendo corte na defesa do Inter, meteu lá pro meio do campo. Yardley foi lá pra dominar. Dominou, não fez, botou na grama. Tá gostando, assim, tá bom, gente? Boa, boa, sim. Agora, penetrando, levando a bola ali pela intermediária. Luiz Adriano de um lado, o Gabiru do outro, botou no Gabiru. Ele, o goleiro, vai marcar. É gol do Inter, o Inter vai ser campeão do mundo. Gabiru! Torcedor colorado, reverte. Os caras, o diabo, o Gabiru, né? Ele é o novo amor, ele é o teu amor. Agora, o Gabiru é uma coisa assim. O Gabiru aparece, a gente sai beijando ele na boca. Tão pouco, foi. Imagina o gol contra o Barcelona, sabe o que é isso? O Ronaldinho, né? O Ronaldinho, o Deco, o Chave, o Chave, o Dom Bratiça, tudo junto. E desse mundaréu de jogos que tu já narrou aí, em Copa do Mundo, em Campeonato Internacional, qual é o Pré-Tiro, o melhor jogador do mundo e, ou, e, barra, ou, o melhor jogador do Brasil, que tu viu jogar? Bom, que eu vi jogar o Pelé, né? Mas eu era guri quando o Pelé jogava. Eu diz narrando. Narrando? Narrando. Tu teve a oportunidade de narrar o camarada? Em 1986 fiz uma entrevista com ele lá no México, de mais ou menos 20 minutos. querido, afável, educado, depois, depois teve problemas, mas aí é a vida, né? Mas o Maradona foi espetacular. Agora, o melhor jogador do mundo é o Pelé, isso eu não tenho dúvida, isso aí não tenho o que discutir. Porque eu vi jogar o Maradona, e no Brasil, em seleção, quem é que eu vou te dizer? Acho que o Romário, né? É. Era um bandalho. Melhor que o Ronaldinho Gaúcho? Melhor que o Ronaldão? É que o Ronaldinho Gaúcho, ele... Melhor que o Neymar? Acho que sim, acho que sim. O Neymar, o Romário é espetacular. Botava a bola. Fica difícil. Se tu pegar ele, o Ronaldo, o Rivaldo, o Ronaldinho Gaúcho, pegar o Neymar, são jogadores extra classe, né? Se é que nem pegar a guri de Uruguaiana, o Saldanha, o Gaúcho da Fronteira, tudo craque. Tudo craque. Serranos, Ronarcas, é tudo craque. Tu me incluiu nesse rol aí, porque eu tô aqui, né? Não, não, é... Mas eu não tenho a falar outros, né? Creio que sim, creio que sim. Quando tu tá no outro lugar, tu fala outro, eu sei. Mas me diz uma coisa, Xê, e quando tu vai pro jogo, como é que tu sabe o nome de todo mundo? Tu leva uma cola? Não, primeiro tu anota os times, as escalações, né? Tá, camiseta sete, é o fulano e tal. Tu vê o cara com a bola lá no campo, tu vai conhecer. Tu olha assim, sete. Olha o Campas! É o Campas que tá jogando com a sete. E agora os números estão todos diferentes, né? Tá, agora tá tudo uma... Tá complicado agora. Tá mais difícil. 88, 75... Tem uma outra coisa que tá mais difícil. A narração da arena é no oitavo andar. E tu usa óculos? Eu uso, tiro, boto... Bah, é complicado, né? Não uso uma lupa. Não, não, porque aí tu não acha a bola, né? Não sabe. Se não chutes, tu fica procurando. Tu fica com aquele troço, você não sabe onde é que a bola é. Que bárbaro aí, né? Cheio, mas e quando o jogador é... A Campas é barbada de falar Campas. E quando é aquele nome russo lá... Feitkovic. Ah, esse aí tem Feitkovic, tá. Esse aí é fácil. É fácil que tem o Feitkovic aqui. Pois é. Feitkovic, esse foi grande cliente lá no... Sério? No nosso... Tchacar? No ambiente, digamos assim, de... Lazer? De lazer, da noite. Ah, ele teve jogando aqui, claro, no Grêmio, né, Cheio? Não, não, ele veio jogar aqui. Depois tomaram 5x0, esse cara até as 4 da manhã. Comemorando. É. Mas vem cá, Cheio. Não, tava num momento de lazer. Mas como é que é com esses nomes complicados? Como é que tu te vira? Tu tem que pesquisar antes como é que fala, como é que não fala? Não, tu... Vem o time da China, tá? Tem o Jim, o Kim, o Bim e o Bim, 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 tá? Aí tu vai atrás do Jim, do Kim, do Bim, do Bim, 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 Bim. E chama todo mundo com o mesmo nome. Ah, na China é barbado, eles são tudo parecidos. Tu vai lá, o Bim, tu de 4 a 3, o nome deu. Aí tu faz a reação... Aí eles tão na defesa, tão no ataque, é tudo igual, né, Cheio? É que nem o Ramiro e o Arthur, quando jogavam no Grêmio, te lembra? Os dois baixinhos. Tu lá no oitavo andar, larga um, se acertar, acertou. Se não, errou. Ai, isso que barco. Não, eu imagino um jogo assim da China contra a Iugoslávia, ou contra, deixa eu ver quem, assim, a Irlanda do Norte. Ah, o Jain. Ah, o Robert. Jain. Mas que barra, linda. A gente se vira nos 30. Tá, vem cá, Cheio, quando um comentarista faz um comentário que tu não concorda, porque tu é um narrador, né? Não, não. Mas aí o comentarista comenta, tu falou, o narrador narra, e o torcedor torce, e o comentarista comenta. Exato. Mas aí tu larga, o comentarista faz um comentário que tu não tem ato, não concorda o que tu faz. Eu, às vezes, eu tenho vontade de dar um soco no Maurício Araiva, mas não dou, porque é ele que tá comentando, eu fico quieto, porque eu tô narrando, entendeu? Entendi. Mas o Maurício Araiva é uma mala, né? Mas aí tu fica só, e aí tu fala, aham, tá. Aham. Ah, é isso aí que tu pensa. Não, é que na transmissão... Dá no ar, assim, que tu não gostou do comentário, aham, tá. Não tem gostar, nem não gostar. A transmissão de rádio tem. É que nem o Licurgo, achar que vai fazer o show por ti. Ah, isso aí é, de vez em quando ele acha. É, de vez em quando ele acha e... Só se acha. O narrador narra, o comentarista comenta, o repórter, o Diorio Vasconcelos faz arbitragem. Então eu não dou opinião durante o jogo, eu narro o jogo. Eu tenho 140 comerciais pra ler. Tava tudo assim, tchê, foi pênalti, e aí, Diori? Foi pênalti ou não foi? Eu acho que foi. Não, quem acha é ele. Tu não pode achar também. Não, eu até posso, não tô proibido. Mas eu uso como princípio que ele tá ali pra isso, claro. Imagina se eu for no show, eu fui no show do... Como é o nome dele? Esqueci agora. Aí o cara me chamou pra cantar. Pá, então acabou. Aí eu cantei. Aí tu acabou. Mas eu não vou ficar cantando dez músicos, eu showei dele. Que bom. Uma vez eu fui com o guri de Uruguai. Quando o guri de Uruguai era guri... Aí eu subi, quando eu dei uma musiquinha e desci. Fui extremamente aplaudido. Sério, tchê? Que falta de opção que tá essa gente. É claro. Não, mas foi a única vez. Nunca mais. Teatro São Pedro. Teatro São Pedro. Nunca mais. Que loucura, né, Chico? Nunca mais. Tu recebe bem a palavra. Sérgio Corras. Show de 250 anos de Porto Alegre, Teatro São Pedro. Agora? Agora. Nesse sábado? É. Ah, tu fui? Eu fui, claro. Que lindo, choro. Baita show. E aí ele te chamou? O cara é espetacular. E ele te chamou pra cantar? Ele me chamou pra cantar. Ah, coitado. Aí eu fui. É, deu uma estragada no show. Bárbaro, verdade. Tava tão bom. Fiz o que deu, né? Ficachê. Tu vai ligar pra alguém? Não, deixa eu ver se eu acho. Tu quer que eu saia pra tu telefone? Não, não. Olha aqui, ó. Posso te perguntar um negócio? Pode. No meio de uma narração, jogo pegado, dá uma dor de barriga. Já aconteceu? Não, já me aconteceu. Eu segurei. Mas te confesso. Segurei a narração. Que o resto eu não consegui segurar. Eu me caguei. O que é que tu vai fazer? Mas tu tá no meio do show, tu vai me dizer que isso vai cagar. O show que vai parar porque eu tô com vontade de morrer pra dar uma cagada. Não, tá? Imagina a cabine da ração lá. Fiquei moldurada por um odor, assim. Diferenciado. Mas tu nunca teve infecção intestinal. Que jogo foi esse, Tchê? Que jogo foi esse, Tchê? Foi lá no Nordeste. Nunca mais te convidaram mais lá. Esporte Recife e Grêmio. Santa Cruz, né? Esporte Recife, Ilha do Retiro. E xixi também dá? Xixi eu faço o seguinte. Como os banheiros são lotados no intervalo, todo mundo tem manda pra fazer xixi, né? Eu tomo uma garrafa de água mineral, que é pra lubrificar as cordas vocais e mantê-las naquele processo de hidratação necessário. E no intervalo eu uso aquilo pra fazer xixi. Aí eu faço assim, eu boto aqui. Que espetáculo! São técnicas! Ficar falando nisso, falando em técnicas e preparação de hidratação da voz. Quais são os cuidados que tu tem, Tchê? Tem que estar com a voz. Faz. Esses tempos aí que deu uns problemas aí contigo aí. Foi o Covid, foi o Covid. Que é que tu ficou um tempo sem trabalhar? É, 70 dias. Meu Deus! Pegou feio, é? Pegou, pegou feio. É que o animalzinho procura a parte, digamos, mais debilitada, né? Como corda vocal de narrador quase sempre tá vermelha, que é aquela coisinha... Sabe? Fica gritando uma hora inteira, daqui a pouco o troço tá esguelado, né? Então me pegou ali. Mas faz 30 anos, aproximadamente, que eu tenho uma fonoaudióloga. Aliás, excelente, chamada Cristina. Tio. Que ela cuida do voo, né? Ah, tu vê. Tá, mas e daí? Tu faz exercício antes, depois? Sabe como é que é? Ihhh! Faz coisa de louco, né? Sim, parece uma moto e depois um cavalo. Tu ligou a moto e o cavalo... Os exercícios, os exercícios vocais, eles têm a ver com a movimentação da corda vocal. A vibração. Faz assim pra te ver. Não, mas bota a mão aqui. Tá, tu vê direitinho. Tá sacudindo, né? Encaixa e depois tem o aquecimento e o desaquecimento. O desaquecimento também faz esse aqui. Desaquecimento é mais complicado. Aí tu faz de leve, aí tu faz de leve. antes tu faz faz isso sempre eu faço pelo menos 10 minutos de aquecimento, mas faço exercício estou andando de carro está notando o que eu estou fazendo? o Likurgo anota para mim no papelzinho bota lá para eu não me esquecer para ele anotar anota ele Likurgo não dá para ele anotar na cabeça não sabe descomunicar papel higiênico vai lá anotar no papel lá vai pegar papel higiênico olha aqui cheio mas agora na pandemia tu está trabalhando de casa tu está no EAD eu estava estava até dois meses atrás inclusive transmitindo de casa narrando o jogo agora na RBS faz dois anos que eu não entro na RBS porque eu faço rádio, televisão e jornal de casa sem prejuízo nós estamos pensando em voltar o sala de redação para o estúdio o sala é da tua casa? cada um na sua casa sério? e um ou dois que está lá vai lá para o estúdio mas vocês falam tudo um em cima do outro tu conhece o estúdio da Rádio Gaúcha pois é sim inclusive fizeram um estúdio lindo lá não cabe oito pessoas ali nós estamos pensando em fazer um andar de cima um estúdio que já existe aumentá-lo deixar as pessoas mais distantes porque não é só a covid tem a gripe daqui a pouco eu estou com tosse eu estou largo sabe uma coisa pega em ti sabe então a gente está cuidando mais do aspecto da saúde como o programa está indo bem vamos esperar a reforma lá espera uns dias lá faz a reforma tu vê rapaz então mas o sala é uma referência nacional é o sala quanto tempo que estão lá no sala? 50 anos meu Deus e tu já está há quanto tempo? não sei mas acho que uns 12 ou 13 que tu saiu do show dos esportes no show dos esportes entre outras criações eu criei Gurídeo Goiânia mas que bárbaro o Rio Grande me deve isso é verdade lembra que tu é lá? claro como é que eu não vou lembrar no início tu tinha o Boi da Bichops também na época? naquela época tu me deu oportunidade não só tu tinha lá o Iote tu tinha o Alemão o Mitz tu tinha o Batata Pimentão e eu e o Damasceno a gente estava com o espetáculo e a gente começou a frequentar também chegou a fazer show junto com todo mundo lembra? é um show com o André Damasceno eu também foi bacana muito importante eu fazia de manhã no Paulo Borges lá de manhã no Bom Dia Rio Grande lá elegeço o Paulo Borges que ganha mais 120 meu voto para aquela anulidade ai que barba e se falava porque tu não me elege porque tu não me elege tu fala mas tu pelo amor de Deus mas tu para síndico pode ser? síndico claro no prédio no teu prédio não é de síndico tu está trabalhando lá eles estão pensando ali estão vendo como é que tu tem um podcast achando que tu está no galpão tu está no prédio luxuoso isso aqui é o galpão do guri isso aqui é o galpão do guri mas é o galpão específico do podcast que a Silvia Helena preparou do podcast podcast do guri Silvia Helena preparou? Silvia Helena que cuida dos botãozinhos ela que cuida dos botãozinhos tudo ali da técnica ela manda em ti ou não? faz tempo né? faz tempo tu sabe bem como é que é isso né? sei tu sabe bem não vem que tem que fazer de louco porque tu sabe bem e esse negócio hoje em dia internet o que tu me disse cancelamento tu fala e outra quando tu está fazendo um show ou está reunido com os amigos no teu sítio lá ou num outro local e ali falando uma bobagem e alguém te filma e te bota na internet já aconteceu contigo? tem aconteceu pois é que perigo que perigo estar na história eu estava num show lá na na Expo Inter e o cara gravou acho que sem querer deve ter 50 seguidores os amigos e tal e eu disse algumas coisas do Bolanhos aí já deu já deu o Bolanhos esse negão não joga nada pronto aí virei racista só que negão ele é negro tá mas aí o tribunal da internet te liquida então tem que ter muito cuidado no que está dizendo muito cuidado eu imagino eu falei com o Zé Vitor alguns dias atrás a dificuldade de fazer o Moro com tanta coisa nós vamos trazer o Zé Vitor aqui também pra conversar porque tem muita história o escordinho é bom ele beijou a Santa Rita aquela mulher lá na Globo sério? a mulher ah sei quem é a loira que é espetacular depois falava que o Zé Vitor naquele outro aí eu perguntei se era beijo técnico técnico ou beijo as ganhas eu só sei a Daniela Vinic lembra? é temos que trazer o Silvelina anota lá vamos trazer nós estamos tentando falar com ele vamos trazer ele pra fazer uma conversa fiada com a gente vai ser bem boa porque eu não sei dar um beijo técnico eu só sei dar um beijo as ganhas mas ele desenvolveu ele vai te ensinar o beijo técnico mas tu quer depois tu fala com ele o Liculo sabe fez um cursinho de beijo técnico ele pode explicar ele vai me arranhar não dá certo e brincade e falando em muvuca não termina isso até amanhã não calma aí está chegando o pessoal do Rango daqui a pouco está chegando o pessoal da bebida também continua o pessoal lá no sala não dá confusão já deu uma confusão grande tu não pegou aquela grandona não peguei a do Santana com o Davi era eu o apresentador primeiro teve a do Santana com o Kenny 280 teve com o Kenny essa tu não estava estava também tu já era o mediador é a tua mãe tu está mediando tu está dando tu está que nem o juiz aquele que deixa os caras não dá falta não mostra cartão como é que é aí o Davi fez uma tese o Santana chegou e disse tu só faz isso porque eu morri a minha coluna aquela coisa do Santana isso que tu estava fazendo era o Davi ou era o Pedro não o Santana tu estava imitando o Santana não ficou bom ficou bom só o que falta agora agora queria ser imitador também agora aí tu atrapalhou o André o André o André aí deixa eu te contar aí o Davi larga do meu pé palhaço aí o Davi saiu largou o palhaço aí o Santana pegou pegou a cadeira empurrou a cadeira e levantou ele estava do meu lado do lado direito aí o Davi pegou a cadeira dele e jogou em cima do Santana e o Santana pegou a bengala e deu um bengalaço e tu no meio tu só esquivando aqui para não levar sai com o apartador sempre toma mas enfim foi o que deu foi o que deu é um problema muito tenso é muita opinião particular eu estou louco para dar o Bagé mas eu olhei ele outro dia ele tem um metro e noventa e seis é uma pança desse tamanho assim eu digo quer saber eu vou ficar amigo dele tu acha que o Sala pela 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 importância no cenário futebolístico já derrubou algum técnico não eu acho que o técnico ele se derruba pelos resultados não adianta o cara está ganhando ganhando tu está dizendo que é ruim que é ruim que é ruim que é ruim tu desmoraliza o que derruba treinador são resultados e eu não acredito que a imprensa derruba o treinador e jogador também não não o Diego Souza eu falei mal aqui do Diego Souza hoje eu gosto muito dele mas ele nos últimos três jogos não tocou na bola ele tem um lance só que é o pênalti bom naquele gol que ele fez no Granal eu começo a dizer que o Diego Souza é ruim o Diego Souza faz dois gols aí no outro dia ele faz três no outro dia ele faz um eu estou desmoralizado como é que eu estou criticando o cara que está fazendo gol 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 não dá né é que nem tu falar que vai chover e faz sol aí tu vai como o Cleocon quando diz que vai chover e faz sol esse Cleocon dali meia hora que é uma tempestade na cabeça do filho da puta e na experiência de mulheres no comentário do Sala já tiveram lá né a Duda teve a Kelly como é que foi isso aí pra ti não foi bem a Kelly Matos não quis mais acho que é importante isso e a Duda a Duda tem uma empresa sim de de assessorias troço todo assim exatamente e fica um pouco sabe conflitante com o processo radiofônico tá entendendo certo então aí também não mas tu acha que falta mulher nesse mercado da bola nacional já tá tendo umas quantas sim aqui parece que tá faltando aqui ainda não aqui ainda não deu mas daqui a pouco vai aparecer já pensou olha aí fica a dica aí né tá aí hoje com a internet como é que tá esse negócio tu fica assistindo o que os caras tão falando de ti ou tu fica vendo dica de o que que tá acontecendo usa muito a internet pra saber o que porque hoje em dia essa rapidez o cara deu um tapa lá na cara do outro lá no Oscar de noite de noite e meia já tava todo mundo falando todo mundo falando tu usa a internet a teu favor eu tenho eu tenho 160 mil seguidores no Twitter tem mil que só diz desaforo pra mim mas que e tu não retruca não não pode né pode pode não dá vontade de mandar um tu lê leio alguma coisa eu leio pra saber como é que eles andam como é que tá a dose a dose de ódio deles né até que ponto sabe sobe aí em cima aquela coisa e tem alguns tem alguns que são colocados nas redes sociais também que são influências dos próprios dirigentes aí tu diz uma coisa e o dirigente dá pau nele entendeu eu me lembro que uma vez eu disse que o Internacional não sei porquê poderia perder sócio e tudo e ficou um cara um ano me batendo porque eu disse que o Internacional ia perder sócio sim mas se jogar mal vai perder sócio quem quer que eu diga sabe aí o cara não vai pagar mais agora o Grêmio tá perdendo provavelmente mas mano perdeu tudo o Grêmio perdeu ele perdeu 250 milhões de faturamento assim ah que espetáculo é uma grana tu tem 250 milhões não tem de dinheiro dinheiro de grana olha o chefe me pegou agora meio acho que o Likur que tá cuidando do meu dinheiro tá quase lá isso aí é um plástico olha aqui ó me fala uma coisa agora um comentáriozinho a respeito de pra encerrar o nosso negócio aqui hoje esse jogador de futebol de chuteira colorida cabelinho na régua de sutiã por debaixo da camiseta que papo como é que tá isso aí calçãozinho pra dentro como é que é o negócio é muita frescura é muita frescura tem jogador é que tem jogador com 18 anos ganhando 40 50 mil ele não tá pronto pra pegar esse dinheiro ainda nada contra o dinheiro é problema dele de quem paga mas uma pessoa com 18 anos não tá pronto imagina assim alguém como o Luan por exemplo o Luan é um menino de São Paulo que nasceu lá numa favela com dificuldades familiares bem evidentes ele veio jogar em Porto Alegre aí arrumou uns quantos amigos aí teve dois anos de ótimo futebol se for campeão foi o melhor da América foi o melhor da América aí ele renovou o contrato depois daquilo por 700 mil por mês durante dois anos tá então ele recebia eu tenho que trabalhar eu, Ligurgo nós tu fazendo show e ganhando lá como narrador pra ganhar 700 mil tem que trabalhar dois, três meses eu acho que um mês e meio imagina tá podinho agora já falei contigo tira esse animal daí sai só pra tu fazer um aí deixa eu te contar um guri que não tem uma boa formação familiar que tem 20 anos e que ganha 700 mil por mês é difícil dar certo sabe as pessoas viu esse maloqueiro não, não, não para aí, para aí entra na realidade dele ele foi pobre ele tinha uma família com dificuldades digamos assim né de relacionamento pai, mãe se tem pai se tem mãe sabe como é que são essas coisas né e daqui a pouco aos 19, 20 anos cai 700 mil na tua conta e dali 30 dias mais 700 e dali 30 dias mais 700 enlouquece nós conhecemos uns quantos amigos chegaram com 40, 50 anos ficaram ricos e começaram a fazer bobagem larga a mulher pega uma guria de 30 anos menos aquelas coisas que eu tô louco pra fazer mas não tem coragem tá mas não tem coragem ou não tem dinheiro não tem dinheiro tem que ter grana tu tem que comprar uma lancha na verdade vai ser o véio da lancha já tem lancha não não, claro que não ah tá nem nada tem um carrinho véio ah não faz assim ah, tô morto tá, tá deixa eu te contar então tu vê pessoas com 50, 60 anos fazendo merda imagina com um guri pra fazer é difícil é muito difícil um menino de 20 anos que veio lá numa vila numa favela tá que não tem uma formação familiar boa que não tem uma formação educacional boa que não conseguiu estudar mas que tem o talento de jogar futebol e aí daqui a pouco cai uma montanha de grande em cima dele é muito difícil aí vem os amigos vem as mulheres aí vem tudo aí elas vêm né é quero ver vim esquivar é normal namorar o Luan pra uma guriazinha é legal é legal eu acho normal tá entendendo é qualquer guri do Grêmio Nacional é porra é um barato conta na zona e tudo cheio tu 50 anos de RBS quando é que tu vai te aposentar é não sei o Galvão vai se aposentar depois da Copa tem quantas Copa e tu tem quantas eu vou fazer 12 ele já tem isso aí também ele deve ter 12 também e ele vai se aposentar daí tu vai ficar solto ele tá milionário eu preciso continuar trabalhando ele ganha mais que eu ele produz vinho eu planto couve essa é a diferença tu vai na couve ele vai no vinho vai no vinho não mas ir na couve é bom vai por mim tá mas e cantar profissionalmente assim viver da música como é que é não nenhuma chance eu sou radialista e me meto a fazer show de vez em quando quer dizer que tu não vai te aventurar assim a ser cantor oficial mesmo assim não não foi um alívio que me deu deixa eu te contar o seguinte eu não posso fazer um show uruguaiana em São Borja longe em Guarani das Missões eu não tenho como ir e voltar eu tenho que trabalhar eu sou funcionário da RBS eu trabalho na televisão na rádio no jornal e no clique GZH mas tu canta muito tempo porque tu é desde o tempo lá o teu primeiro disco foi com o João Garcia narrador e repórter tem aquela música do pé de alho tu te lembra? sim quer que eu cante? é do pedacinho é? e como é que é? comecei a pensar no modo da minha vida melhorar o rádio pagava pouco e a grana tinha que aumentar e foi aí então que eu achei a solução eu fiz um pé de alho uma grande plantação mas nunca imaginei que isso pudesse acontecer alho que dá rasteiro começou a crescer e pra subir num pé de alho não dá pra ver se eles caíam eu comecei a cantar cai alho cai alho não judie desse pobre plantador cai alho cai alho cai alho voador mas que bárbaro aí não ficou bonito? ficou bom não o que é que fez essa música? nem te lembro não lembro sucesso bárbaro tem uma outra que diz assim chamei o marcineiro pra mim fazer uma mesa bem grande uma beleza pra dar a minha mulher essa tu pode cantar pra se ver dentro depois ele fez igual a mesa da Gabriela cabe muita gente nela mas é de um só pé tem que ser de quatro pés tem que ser de quatro pés se for de um só pé se eu for de um pessoal a minha mulher não quer tem que ser de quatro pés não é bonito não é romântico chamei que coisa linda tu tá no estímulo da Anitta isso é poesia se tu fizer as musiquinhas rapaz botar essa música vamos lançar essas músicas aí daí tu vai dançar que nem a Anitta Anitta que daí eu acho que nós vamos nós vamos ó ó que nem a Anitta tem que ser de quatro pés tem que ser essa bunda aí sai daqui quer esculhambar aí rapaz vai esquivar sai direto pro presídio central direto que loucura direto isso aí nós estamos falando de mil e oito mil novecentos e oitenta mil novecentos e oitenta e quatro aí depois eu gravei as melhores dos festivais é? aí gravei Céu Sol Sul Recuerdos da Vinte e Oito Canto Alegre Tense tô cantando eu cantando mas olha é o meu Rio Grande do Sul tá ruim não mas vamos conversar é melhor na conversa acho que na conversa nós estamos o 7 ao 1 vamos lá tu tava lá narrando como é que foi narrando tu não acreditou tu não acreditou ninguém acreditou o Filipão o Filipão fez a pior jornada da existência dele botou um time abertinho contra a seleção da Alemanha tomou um banho no meio do campo tomou cinco no primeiro tempo e o Brasil não tomou dezesseis porque os jogadores ficaram com pena os companheiros do Bayern do Bayern de Munique abraçaram o zagueiro nosso aquele o Dante e o consolavam levando para o vestiário no intervalo do jogo é uma coisa impressionante que fiasqueira né foi o fiasco do século não tem nada parecido com isso nada parecido o segundo maior fiasco é o Inter perder para o Globo isso é pior que perder para o Mazembe é o Mazembe também e na Copa da Rússia o que aconteceu lá nada tava tudo maravilhoso cidades lindas tu levou tua mulher junto jogando bomba e o único milionário que leva a mulher é o Chico Noveleiro e tudo que é milionário leva amante menos o Chico Noveleiro e fizemos uma janta lá na África do Sul e eu fiz o pessoal da Brigada Militar tava lá pra tratar de segurança porque depois ia ter a Copa no Brasil né eles tavam lá pra dar uma olhada aí fizemos uma churrascada lá tinha uns 40 cara aí eu peguei a palavra e disse eu quero uma salva de palmas para a dona Glaucia doce tá porque o único milionário brasileiro que traz a mulher e não amante na Copa do Mundo é Francisco Noveleiro consagrei ela pá marido e os outros tudo ficavam te olhando os outros tudo ficavam te olhando atravessado que é isso não não ali não só nós não tinha milionário nenhum os únicos milionários eram tu e o Noveleiro não o Noveleiro o único que levava a mulher dele tá o que que tu quer saber mais mas tu leva a tua agora também levo porque ela me ama vem cá cheio e narrar a luta já narrei já narrou MMA quase não os negócios que tinha antigamente que eu não me lembro mais como era mas era os Grenal não tinha uma luta aqui no Gigantino o Rig 12 não não o Rig 12 é o de Maceio é o de Maceio não mas vem cá cheio bate na rua até uma pancadaria não já claro já narrei basquete já narrei vôlei mas hoje eu faço futebol é Grêmio Internacional e Seleção Brasileira e o resto é largué mas barbaridade selecionando tá ficando velho apetite sexual menor essas coisas traz uma bebida traz uma bebida traz um mimo pra ele aqui da Tupiniquim porque senão o homem vai começar a falar agora de negócio de apetite sexual dá uma ipa pra ele isso aí é Tupiniquim cerveja gaúcha que negócio que você não estava falando do gauchismo cerveja gaúcha a partir de hoje a minha cerveja três vezes eleita melhor do Brasil tá vendo tá brincando então é aquilo que tu falou do vinho gaúcho da azeite gaúcha cerveja gaúcha tem muita coisa importante e nós temos que valorizar cada vez mais ainda mais tu né que vive aí montuado nesse estrapo e tu que é um cara que é muito ouvido e muito querido por todo mundo e é muito importante que tu fale e não só é importante que tu fale também nesses eventos nacionais que temos aqui essas feiras esse negócio que tem que contratar artista gaúcho né Che e não trazer só artista de fora pagando uma fortuna e não é o que eu tô falando sabe o que eu tô falando né Che mas que barbaridade Che olha eu vou falar pra todo mundo aí que tá nos ouvindo agora nesse nosso podcast não quem ainda não teve o podcast nosso matcast matcast ó matcast ó quem ainda não teve a oportunidade de assistir um show do Pedro Ernesto que não assista que não é sempre um grande prazer falar com esse homem aqui vou repetir aqui agora agora ele tá demissionário renunciou o cargo de governo do estado o senhor Eduardo Leite vai ter que me dar uma grana indenizar por conta da secretaria da saúde porque quando tinha covid-19 tá e quando não podia fazer aglomeração e ele declarou na rádio gaúcha que tava me contratando pra terminar com as aglomerações a piada é espetacular mas ele que vai pegar ele a piada foi boa foi pior é que foi foi mesmo mas ele olha só que baita piada já levei lá no meu sítio já cantei guri com ele já cantei seu sol sul cantei um monte de música com ele aí me queima então é por isso que ele te falou ele sabia com quem tava lidando por isso que ele falou falou com conhecimento de calça já terminou tu falou que tava com pressa quer falar mais alguma coisa quer falar das mídias sociais pra te achar nas mídias sociais quer falar das tuas plantações o que tu quer falar tu é um cara que quer falar dos teus shows quer dar tua agenda de shows pro pessoal saber que tu tá lá e vai pra lá e tem um palhaço aí que eu quero dizer pro Rio Grande através do Matcast do Gurídio do Goiânia que tem um palhaço aí que faz show e que disse assim Pedro Ernesto gravou o CD dos dois lados um cantando e outro pedindo desculpa bom esse palhaço aí ele tá falando isso né esse mas que palhaçada né é incrível incrível então tá olha aí fica aqui o nosso Matcast com o Pedro Ernesto de Nardim olha assiste lá comenta se tu gostou se não gostou e depois te inscreve no canal faz tudo lá comenta lá fala ah o Pedro Ernesto é gremista ah o Pedro Ernesto é colorado fala lá o que tu acha que ele é porque ele enrolou aqui ele falou ele narrou o Batalha dos Aflitos narrou o Grêmio narrou aqui também do Inter com o Rafael Sobbs o Inter ah tu narrou duas do Inter é na Rio do Gabiru já tá com tendência pra ficar os colorados já vão dizer que é colorado e os gremistas já vão te sacanear então tá chequei quem comenta tudo aí e agora a gente tem um canal né pode acessar o canal lá dos links lá também te inscreve lá e assim nós vamos tomando um ah tu tem canal do Gurir de Uruguai claro rapaz eu sou do Moderna tem até Tinder esse bobe ah que barra saúde irmão muito obrigado pelo convite fiquei muito prazer não tu ficou demais diz que tu ficou demais demais ah que barra um abraço tem cachê isso ou é de graça de graça de graça tá bom vou sair daqui duro